Boa noite a você que está ligado em nossa transmissão. Estamos aqui naquele famoso clima de chove na molha das últimas horas. Com o tempo às vezes dando uma clareada, às vezes chovendo forte, apesar do tempo pouco firme, as duas torcidas não decepcionaram e resolveram vir ao estádio para apoiar os seus times. Algo que a gente já esperava, né? Conhecendo a fama que elas têm de apoiar as equipes faça chuva ou faça sol. Que beleza! Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. O técnico divulgou a escalação e ao que parece o time vai de 4-3-3. Em qualquer esquema, não só no 4-3-3, Milton, é fundamental a presença dos jogadores do meu campo. E muitas vezes tem que ser todo campistas. Com a bola tem que criar como meias até finalizar como atacantes. E todos sem a bola, não só os meio-campistas, tem que ajudar na marcação, no cerco, fazer pelo menos uma paredinha, fazer uma sombra. E começa a partida. A bola já está em jogo. E ele consegue o desarme. Olha a batida! A falta está marcada. Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance. Se... E vai... A bola já está em jogo. E aí... E aí... E aí... E aí... E a bola chegou nele. Sassá! Defendeu! Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. A posição... Chutou! E acaba arrumando a casa ali atrás. E ele recebe em boa posição na ponta. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. A cabeçada! Não conseguiu acertar de cabeça. Nossa! Estava até o técnico e o massagista dentro da área. Eles perderam o gol. Não pode. Isso que eu gosto. Muita movimentação no campo de ataque. Os jogadores centralizados abrindo pelas pontas. Invertendo. É por aí, Milton. E você parece empolgadaço com a ideia, hein, Mauro? É o futebol. Para mim é assim, Milton. E cada vez mais. Você não pode ter um poste fixo. A não ser que seja um gênio e já não tenha tantos gênios assim. Você tem que criar alternativas, opções para confundir a marcação e dar opção para o seu time. A posição é boa. Lá vem o passe pelo alto. Rafael Vaz. O time tem a posse de bola ali na intermediária, mas nada de atacar. Sá, Sá. Olha o lançamento. Chutou para longe para arrumar a casa. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Um belo gol. Caminho aberto. 1 a 0. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. O juiz está parando o jogo. Ele está marcando a falta. Bola enfiada entre a marcação. Ele estava esperto no lance, hein? Mandou a bola ali pela esquerda. Bom primeiro tempo do time, hein? Que se mantém à frente do adversário. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. E o juiz marca a falta. Vamos lá. E aí e aí E aí E aí E aí E aí O juiz está marcando a falta. Sassá. Está em boa posição. É, ele chegou cometendo a falta. Metida de bola ali para o companheiro. Chegou bem, recuperou a bola. Para mim foi falta, o juiz também achou. Está marcada. Fim do primeiro tempo. O ataque fez a diferença na frente, mas foi o meu campo, fundamental na criação e na contenção. Está fazendo muito bem o seu trabalho e justificando a vitória. O primeiro tempo acabou só com 1 a 0. Vamos ver o que vem pela frente. Apita o árbitro e o segundo tempo começa. Olha, se eu fosse ele, isso ia continuar jogando como se estivesse 0 a 0. Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade para manter essa vantagem. Um, dois, três, 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 quatro, cinco, cinco. Um, dois, três... Im, dois, três... Abriu o jogo lá na direita. Chegou na marcação e recuperou a bola. Sassá! Fez o lançamento para frente. Desarmou o adversário e saiu com ela. Preferiu recuar em vez de avançar. Sassá! O chute! Pegou mal demais. De onde ele estava, tinha que fazer melhor que isso, né? Não é isso para apagar da fita. Conseguiu afastar o perigo. Chegou e cortou. Rodrigo. Ele mandou a bola para frente. Vem o passe. Recebeu a bola. Chutou! Gol! Agora eles estão dois gols na frente. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente. Recuperando a bola e fazendo gol. 3, 2, 3, 1. E eles conseguem ampliar a vantagem. Está 2 a 0, está bom, mas precisa marcar mais se der, né? Mandou por cima. Fez o lançamento. Vem a batida. Gol! A goleada só aumenta. Que fase! Com 3 gols na frente, já dá para comemorar. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Um belo gol. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3 a 0. Milton está numa fase, diria um grande amigo meu, este time. Olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. Procurou alguém ali na frente. Ele tem espaço para a jogada. Foi para o meio da área. Passe para frente. A metida de bola. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Bola enfiada pelo meio da defesa. Aqui é o local ideal para o cruzamento, hein? É falta. Não tem o que discutir. Ganhou por cima de cabeça. Chegou livre para tocar de cabeça, mas acabou errando feio. Chegou livre para tocar de cabeça, mas acabou errando feio. Chutou. Chutou. Gol! É. Deram um passe qualquer nota no meio de campo. Erraram. O adversário recuperou a bola e foi para dentro, né? Bobearam e mereceram o castigo. Recomeça a partida agora com dois gols de diferença. Rodrigo. Jogou a bola lá para frente. Chegou na marcação e recuperou a bola. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Me pareceu falta ali. O juiz marcou. Tchau. 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 Perdeu o equilíbrio e a jogada. Opa! Foi uma falta claríssima. Mandou a bomba direto para o gol. Emendou! Ele não conseguiu levar perigo para a defesa adversária. Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras. Está por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim, Milton. Ele está dando espaço para o cara tentar ganhar em velocidade. É uma estratégia. Nem sempre dá certo. Você deixa muitas vezes o seu goleiro exposto. Metida de bola por cima. Passe por cima. Passe por cima. Rafael Vaz. Impediu o ataque adversário. Não está valendo mais nada. O Bandeirinha marcou o impedimento. Mandou lá para o ataque. E o juiz apitou em falta marcada. Aolo vai para o ataque. Para o ataque. Aolo vai para o ataque. Aolo vai para o ataque. Juan Recebeu o passe Lançamento por entre a defesa Conseguiu tirar a bola dali O juiz encerra o jogo Uma atuação simplesmente espetacular da equipe Após esta partida Alguma coisa que você gostaria de comentar Mauro Essa história de que só dá pra jogar Pelas pontas é balela Quando você tem um time com habilidade e qualidade Pra jogar por dentro, você pode conseguir Grandes vitórias como essa